Entrevista coletiva de Rogério Senne e nessa parte ele fala do Botafogo. Veja. E o Botafogo vai ser um adversário. Botafogo é muita força física, muita transição. É um time que se você não estiver muito atento, qualquer equipe do futebol brasileiro vai sofrer contra o Botafogo. Não é à toa que ocupa a posição na liderança do campeonato. Como tentar remodelar esse time para ganhar do Botafogo e também entender o que dá para fazer durante a semana para começar com mais intensidade e treinamentos mais físicos? Eu acho que o primeiro é recuperar eles, descansar um pouco a mente. Eles se entregaram muito nesses últimos... Essa semana nós tivemos um dia de folga só e trabalhamos durante a semana inteira para tentar planejar bem esse jogo. Mas primeiro, mentalmente é necessário se recuperar. A folga nem... Logicamente, fisicamente você precisa descansar. Não adianta você querer... Não adianta você achar que vai treinar todos os dias, o dia inteiro, que você vai melhorar. Pelo contrário, muitas vezes satura e... Então, assim, é bom esse descanso mental primeiro e depois a gente organiza o que a gente precisa. Nós já temos bastante material de trabalho contra o Botafogo por três enfrentamentos que nós tivemos contra eles. É uma equipe que se reforçou bastante também agora, com alguns jogadores que chegaram. Não vai ter um confronto onde a gente vai poder observar mais uma vez que é contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores, né? E para a gente tentar. E mesmo assim, não é fácil. Você pode saber como eles jogam, você pode entender. Uma coisa é você entender, saber o que tem que ser feito. Outra coisa é você conseguir executar com uma equipe tão boa que é o Botafogo. Está aí a entrevista coletiva de Rogério Senne após o triunfo do Bahia sobre o Grêmio por 2 a 0.